Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, vamos pra essa palhaçada aí que já tá feio pra caralho, irmão? Cê se eu tô ligando que já tá feio pra caralho, tá ligado, rapaziada? Bom, eu já vim pra esse começo de vídeo aí, né, velho? Já vim na cara aqui, né, como é que mixtado? Tô suado, tá ligado? Nesse vídeo que eu vou fazer um vídeo do crime, tá ligado? Um vídeo do crime aí, vamo só a todos os negócios aí, tá ligado? E antes de vídeo de começar, né, já vamo avisando um negócio que não estou incentivando ninguém a seguir essa vida do crime e não seguir essa vida do crime, tá ligado? Não é uma coisa boa seguir essa vida do crime, tá ligado? É, eu tô aqui dentro de um jogo, é, fazendo um�, fazendo edição, né, montagem e fingimento ou fingir um roubo e tô fazendo montagem tá ligado desde que fala que é mentira mas tá que é mentira cara que já viste que jogo tem não tenta ligado então vamos para a gente já tá feio pagar é rapaziada eu não tenho esse tipo ninguém então eu peço pra vocês que não o segue essa vida e pelo amor de deus que são a vida criminosa que você vai decidir entre cada e eu mostra ligado então não chega a saber já todos aqui como existe para pôr no abel pra mim tá ligado depois da bela e vai falar com um abc eu não sei tá ligado eu só tô aqui dentro de um jogo fazendo fingimento irmão e montagem tá ligado fosse uma vez no gta rp até que eu não falei nada até que eu não dizer nada velho porque eu fiquei ali você trabalha ali no gtrp para você comprar as coisas é tipo igual na vida real mas aqui eu tô no jogo fazendo fingimento tá ligado então eu tô fazendo uma brincadeira aqui mas fosse o gtrp eu nunca fazer sei não que eu roubar ninguém no gtrp se você sabe né eu já fica um show que simula a minha vida real tá ligado então rapaziada nesse vídeo que eu vou fazer um mega vida do clima aí para vocês tá ligado vamos roubar os negocinho aí tá ligado então bora aqui pro vídeo aqui né rapaziada tô com chevetons aqui ó cheveton pica do panther aqui fi eu tava aqui analisando essas imagens cabulosos aqui fi eu tô aqui no morro aqui do foguinho aqui ó opa também aqui analisando panther e o meu chevacho que tá do meu lado aqui né cheveteira ah meu parceiro eu amo demais chevete pica da galáxia vamos entrar aqui do chevacho aqui velho vamo lá vamo lá vamo lá vamo dá pra vamo tava aqui ó vamo trama aqui ó trama vamo Hillary falsas xu a vamo 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 aqui ó tá vamo , vamo aqui ó vamo woh tá vamo ó açufo Indigenous tá ligado pelas Zero aqui ó já tá afiado que nós gostamos que eu chego é tão de honra que a patria tá ligado por aqui ó eita tô passando é reto vira moço quer virar não é eita bagaceira eu pedi mais café e demais eita pia bora lá bora aí rapaziada vamos ver se a gente já achava vacilando aí né vai porque não achavam passar a moto tá ligado bora aí bora aí bora aí vamos aí fio vamos de boazinha fiz que nós é gente boa camarada né vou até colocar o óculos aqui tá ligado aqui tá ligado aqui ó ó estilo ladrão tá ligado rapaziada sobe seu negócio de rapaziada que aquele ali e a paz que deixou a porta do carro aberta ali velho rapaz vou ter que ligar o carro aqui velho não chegar com que nada lá não fica eu quero juntar grande rapaziada tá aqui ó nossa senhora caralho tá um celular ali mega plaza no painel do carro velho caralho mano vamos aqui de boqui a gente tem ninguém aqui velho e que bagaceira eu vou entrar ali não vou aproveitar passar a mão aqui rapaziada rapaziada o cara não tem ninguém aqui que você se as câmeras tá ligada tá ligada não ó minha rapaz baratão aqui ó você sabe que meu nome é baratão aqui no elitimolto no no do crime aqui ó vou pegar o salário do cara que eu acei fazer fazer vi tem mais um cara eu quero achar se tem um aqui filho a carteira dele aqui se eu pegar a carteira eu vou pegar aqui tem dinheiro tem dinheiro vou pegar o cartão de caixa também que é bom deixei pronto deixar só o papel pra mim. Vamos entrar. Entrando, xa, 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 xa. Vamos sair de boa agora, vamos sair de boa. Vai, 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 vai dar pra ir no carro. Eita, porra! A passada não tô acelerando, não. Ó. Que barulho é esse? Eu não tô acelerando, não. Mas a mão tá aqui, ó. A porra, velho. Deixa eu ver, tu tá forte, mano. Eu não tô acelerando, a mão tá aqui, ó. Não é edição, velho. Água Maria, vai. Aí voltou a rapazada. Que merda foi esse, velho? Eita, o cara tá vindo, cara, tá vindo, cara, tá vindo, cara, tá vindo, vai. Vamos pra favela, vamos pra favela. Vamos por aqui, vamos por aqui, vai, vai. Vamos pra favela, rapaz, vamos pra favela. Ah, moratão. Pisa o carro, moratão. Bora, 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 bora. Vindo, 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 vindo. Aí, gata, primeiro, vai. Chardinha, vai, vai. Batiu, falera, chupa. Roubei o celular do cara. Fure, fure. Eita, fure. Arrampar, vamos. Vamos ver aqui na favela do Beagles. Vamos pegar o carro. Vamos jogar o carro aqui. Aí, rapazada. Eita, irmão. Bora parar o carro aqui, filho. Ah, meu irmão. Vamos fazer uma lavadinha aqui. Já era, rapazada. Rapazada, eu tô saindo aqui, que tá bom. Tá, ninguém tá tão tarde, rapazada. Mas, tô ligado aí, fica. Que o bar do Zé tá aberto, velho. O bar do Zé tá aberto, mano. Então, bora lá, bora lá, velho. Vamos ver se tá... Se tá alguma coisa lá, filho. Parece que tá tendo um cabarela, filho. Eu já vou... Esperadão, filho. Vamos chegar lá no bar do Zé, rapazada. Vamos lá, viu o que tá acontecendo lá, velho. Aí, rapazada, ó. Chegou, eu tô aqui. Pica do pão, tu não tá aqui, filho. Nós estamos chegando aqui no bar do Zé, filho. Vamos pegar, vamos passar a mão. Vamos passar a mão no que esse cara tem aí, filho. Tô nem também, não. Baratão aqui. O pior bandido da cidade aqui, que tá chegando aqui. Olha, rapaziada. Meu Deus, ele tá sozinho, fechando a loja. Rapazada, vamos passar aqui, despercebido aqui, ó. Fazer a volta aqui, ó. Fazer a volta com esse bom. Tipo, eu recaminho, ó. Vamos ver aqui. Chega aqui de boa, vamos chegar aqui de boa. A gente vai comprar alguma coisa, rapazada. Vou puxar o carro aqui, ó. E, rapazada, o carro tá chovendo ali, filho. Opa! Opa! Chega de boa! Opa, beleza! Tem caixa de cerveja aí? Rapaz, tem a caixinha aqui deslejando, nó, geladinha. Qual, rapazada? Tem uma caixa aí? Vai, aqui nós trabalha com... Com a cerveja do... Júnior. Júnior? Nossa, é isso aí, rapazito. Isso, ó. E, enfim, é o seguinte, eu vou comprar nada não. Assalto, vai. Passa tudo que você tem aí. Passa tudo que você tem aí no caixinha. Passa tudo que você tem aí, vai. Calma, eu tenho um problema respiratório. Calma, foda-se, vai. Passa dinheiro, porra. Passa dinheiro, eu não tenho dinheiro não, rapaz. Eu tô fechando boteca agora. Não, você tem isso aí no caixinha, você vê da o que é o GMF. Vai, passa, 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 passa. Tem enrolação, vai, vai, vai. Passa dinheiro, vai. Passa, eu quero o duro que tem aí. Calma, 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 aqui, aqui. Calma, 20 reais aqui, ó. Toma. Porra, cara, tá de picadinha, velho. 20 reais. Deixa eu subir nesse carro. Deixa eu entrar aí. Não, 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 não. Deixa eu entrar aí, deixa eu entrar aí. Não, 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 não. Deixa eu entrar aí. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Calma. Aí, pega aí, pega aí. Falou, sou fácil, não. Vai trabalhar, deixa eu ver. Polícia, polícia. Se o cara pra você, eu te mato, seu vagabundo. Vai, vai. Polícia. No carro, passei, você no carro. Vai, 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 vai. Ih, vai mesmo. Roubei, roubei, roubei. Olha, xeometão. Eita, penais, sai com, bro. A polícia, aposentada, vale mais a fuga. Vai bater, xeometi. Lega segura, meu Deus. Vai, vai. Vai, xeometão, vai, xeometão. Vai, xeometão. Ih, rapaz, eu mei. Mas a polícia não vira, rapaz. A polícia não vira. Deixa eu chegar aqui no poço, que eu não quero nada. Polícia chegou, rapaz, a polícia chegou. Vai ficar aqui de boa, vai ficar de boa. Rapaz, rapaz, a polícia, a polícia, a polícia, a polícia. A polícia vai de louca, rapaz, rapaz. Eita, eu pego. Eita, eu matei. No poço, vai, vai. Vai, da fuga, da fuga, da fuga. Falou, seu policial. Merda. Cê tá doido, velho. Meu Deus do céu, rapaz. Vai, 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 vai. Foguinha, 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 foguinha. Foguinha, 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 foguinha. Eita, pé, a foguinha. Eita, pé. Sai, cachorro. Meu Deus do céu, rapaz, a polícia tá vindo, polícia tá vindo. Polícia tá vindo, rapaz, a polícia tá vindo. Vai, fuga, 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 fuga. Foguinha, tia Vete. Bora, tia Veteão. Meu Deus do céu, rapaz, a polícia tá vindo. Rapaz, a polícia tá vindo. Puxa fuga de mão. Eita, paga, passou demais. Sai. Meu Deus do céu. Vai, 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 chevetão. Agora eu vou, agora eu vou apertar de vista de mim agora. O chevetão tá molado, meu parceiro. Bora, 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 bora. Meu Deus do céu, rapazada. Roubei o cara aqui, véi. Roubei o pai de família, véi. Nossa. Chega, dodô, véi. Mas que nada, não. E pode me jantar na mão. Aí, virou, virou, virou. Ih, rapaz, acho que eu dei fuga, hein. Puxa fuga, tia Veteão. Eita, passei pro seu local aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Escolha a forma, escolha a favela, vai, vai. Aqui, entra nesse bem, entra nesse bem. Entendo bem, entendo bem, entendo bem. Entendo bem, entendo bem, entendo bem, vai, vai. Rapazada. Acho que eu despechei, rapaz, acho que eu despechei. E bom, rapazada, esse foi o vídeo, né, véi? Baratão, roubou duas coisas aí. A polícia veio atrás. Rapazada, isso aqui foi uma brincadeira, rapazada. Não leve isso aqui a sério. Foi uma brincadeira. Eu não levo a vida do crime a sério. Porque eu sou apenas aqui um jogo fazendo fingimento e montagem, tá, rapazada? Então eu não sigo essa vida do crime aqui. Eu já tô avisando pra vocês aqui, pra não dar belso comigo. Não segue essa vida, tá ligado, rapazada? Não segue essa vida aí, pelo amor de Deus. Por mim, véi. Porque a pior coisa do mundo é isso aí, rapazada. Eu tô aqui trajado meio de ladrão, tá ligado? Mas só pelo vídeo. Eu não sou ladrão, tá ligado? Não sou nada, graças a Deus. Não quero ser. Então, rapazada. Estude aí. Estude. Vá atrás de emprego. Não roube, rapazada. Isso aqui é a coisa mais feia do mundo, tá ligado, rapazada? Então, galera. Esse foi o vídeo aí. Se você gostar, vai deixar o seu like aí, inscreva no canal e ativa a nossa notificação. Porque tá saindo vídeo todo dia ou quase no canal. E também, faça isso também na minha rede social. E também, tá na descrição do vídeo. Faça falta isso lá. E muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até o final. Valeu, é nóis. E fui!